Para pegar a rampa de acesso para Barra e depois pegue a BR-101 Bom dia, bom dia É a Avenida Brasil Continue na BR-101 por 10 km Se inscreve no canal, acompanha os vídeos aí Logo mais nós vamos passar pela ponte Rio-Niterói Nós estamos na Avenida Brasil Nós vamos lá do lado da linha amarela Doinha uma Há um veículo parado à frente Em 300 metros, use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para a Arac Serrana L vermelha Use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para a Arac Serrana e depois pegue a BR-101 Continue na BR-101 por 9 km Aqui tem o rio, ó Aqui tem o rio, ó Aqui tem o rio Geralmente essa avenida aqui é lotada, esse horário No caso da quarentena, da pandemia, né Diminuiu a quantidade circulando de carro Não é que fica em casa no Rio de Janeiro, né Fica no carro Tá rodando pra lá e pra cá Até que tá vazio Linha amarela, ó Linha amarela Zona sul Zona sul Minha casa, minha vida Aqui é a antiga zona cerealista, tem a rua da batata, onde tem uns agenciador de frete Estacionamento de frete, na penha, estacionamento de caminhão, lugar pra tomar banho Restaurante A penha de França Aquela lateral esquerda ali era pra andar o BRT Só que nunca anda aí Olha lá, as estações estão tudo paradas, construindo ainda Olha lá, as estações estão tudo paradas, construindo ainda Eu sou o Cameraman O Filô tá ali Segue nós no Instagram, no Facebook O Cerrazeiro tá com pressa, ó Onde dá-o, é? Onde dá-o Onde dá-o Em três quilômetros, pegue a saída em direção à linha amarela. Já está no celular, pegue a sentar devagar. É amarela, pai? Não. Amarela em baixo? Amarela em baixo. Comprete da Amarela. Olha lá a linha do BRT ali em cima. Comprete da Amarela. Transcarioca. Comprete da Amarela. Comprete da Amarela. Está aí o ônibus. O ônibus para ali, o pessoal sobe nas motos e entra dentro da comunidade. Esse cara está com medo do... Do lado direito está com medo. Olha lá o do mototeiro do lado direito. É o mototeiro aí. E 500 metros, pegue a saída em direção à linha amarela. Pegue a saída em direção à linha amarela e depois pegue a Avenida Brasil. Em 600 metros, use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para a linha amarela. Vamos pegar a linha amarela no sentido Barra da Tijuca. Só que não vai na linha a uma. A linha amarela no sentido Barra da Tijuca. A linha amarela no sentido Barra da Tijuca. A linha amarela no sentido Barra da Tijuca. Para pegar a rampa de acesso para a linha amarela e depois pegue a rua Arlindo Genoado. Onde faz o teste do Covid lá. Covid? Covid-19. Em 400 metros, pegue a Avenida Governador Carlos Lacer, linha amarela. A linha amarela no sentido Barra da Tijuca. Meia. Estou suspeito. Continue na Avenida Governador Carlos Lacerda por 4 km. Vamos. Vamos. Vamos ver o banho no conteúdo. Ale, olha o banho lá em cima. É o teleférico, mas tá vendo o teleférico. Pode ser acribado. É em cima do morro onde tá amarelo lá, que é onde passa o teleférico. É onde tá no morro. Vai ter um barato. Cada aqui é uma, ó. Aí tem essa outra amarela ali também. Pega a saída 4 em direção à Avenida Dom Helder Câmara Pilares. É. Castilho, meia. Quase perto. Meia. Lá em cima é outra lá, ó. Praus novo. É o Castilho, meia. Barra. Lá em cima é uma, ó. Lá em cima é outra. E a terra é outra. E aí, ó. Lá em cima é outra. Para a aveia. Lá em cima é outra. Estão na linha amarela Uma vaga de linha 1 Em 600 metros, pegue a saída 4 em direção à Avenida Dom Helder Câmara Pilares Uma doureira Pegue a saída 4 e depois vire à direita na Rua José dos Reis Vire à direita na Rua José dos Reis, placas para cemitério e depois vire à esquerda na Rua Caminho do Mateus Vire à esquerda na Rua Caminho do Mateus e depois seu destino estará à direita Pilares Lá vai na... Caminho do Mateus Essa daqui mesmo à direita A nave fica por aqui que não pode mostrar o endereço do cliente Tudo de bom para vocês aí, até a próxima